E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E esses dias pra trás aí, né, nas últimas semanas, o Magazine Luiza anunciou o seu resultado do quarto trimestre e o resultado de 2019 consolidado. Você viu esses números? Então fica comigo aí que você vai entender por que você tem que fazer parte do Magazine Luiza. Bom, como a gente já esperava, né, no evento do Magazine Luiza, no primeiro evento do ano, já foram anunciados que o resultado seria muito bom, né, que a gente teria várias coisas aí, várias novidades acontecendo, que não podia ser muito antecipado, porque efetivamente eles iam soltar balanços oficiais e tal, mas a gente já imaginava que o resultado tinha sido muito bom, porque no terceiro trimestre já vinha crescendo tanto o Marketplace quanto o e-commerce dentro do Magalu e eles revelaram os números, tá certo? A gente teve acesso aqui ao comunicado que eles fazem aos investidores, né, que isso aí é público, porque o Magazine Luiza tem que prestar conta pra todo mundo, mas pra que você tenha noção do tamanho hoje do Magazine Luiza, do negócio do Magazine Luiza que foi anunciado, ele possui uma base de cliente de 25 milhões, tá certo? Essa aí foi como que eles fecharam o quarto trimestre. Quando você traz isso pra um número, e vocês vão ver que eu vou olhar um pouquinho pro lado que eu anotei, porque é número padedel, né, ou ficava igual Faustão aqui com papel na mão, ou eu poderia falar, mas foram 46% a mais com relação ao quarto trimestre, né, de 2018. Então, um crescimento muito bom, tá? Ele fechou o ano com 15 mil sellers na base, legal. Ele fechou, já é um crescimento também muito grande, porque há pouco tempo atrás eles tinham 5, 6 mil sellers, então isso eles abriram mais o leque de entrada de sellers no Magalu. 13 milhões de SKU total na base, tá? Então, por isso que a gente fala que tem que aprender a fazer ads, tem que aprender a jogar o jogo mesmo, mas com a Buy Box atual, que no meu ver é o grande destaque pra esse crescimento do Magazine Luiza e pro crescimento do Marketplace, é o modelo de Buy Box, que é o modelo individual, tá? O modelo único, né, de Buy Box única, isso é o grande motivo do crescimento. Pra isso, tá certo? Se você ganhar relevância, você começa a ter uma conta que só sobe no Magazine Luiza, isso é muito bom, tá? Foram 51% de crescimento nas vendas totais, representado, comparado a 2018, 2019, né, o quarto trimestre. Agora, 93% de crescimento no e-commerce de maneira geral, tá? E depois vocês vão ver o consolidado disso, mais 216% de crescimento nas vendas por Marketplace, quarto trimestre de 2018, comparado ao quarto trimestre de 2019. E eu vou trazer um número pra que vocês entendam o que aconteceu. É muito, tá certo? É muito grande. Magalu saiu de aproximadamente, com um Marketplace, tá certo? Da venda de Marketplace, de 400 e poucos milhões no primeiro trimestre, pra 1 ponto, quase 1.2 bi no quarto trimestre, certo? Então, foi muito bom o resultado. 26% de aumento, crescimento total, e eles fecharam, efetivamente, o ano, né, com 1.113 lojas físicas ali, fazendo lojas físicas e os quiosques, efetivamente, que não sei se vocês notaram, mas eles fizeram uma parceria com a Marisa, onde os quiosques dentro, né, da Marisa, aqueles quiosques de tecnologia, são do Magazine Luiza, tá? Então, vamos aos próximos dados. Outro número muito interessante, tá certo? 66% das entregas do Magazine Luiza já aconteceram em até 48 horas, em dezembro de 2019. Então, eles estão acelerando muito essa entrega. No último encontro, eles trouxeram um estudo aonde o interesse de compra caía muito do comprador conforme esse prazo ia se alongando, tá certo? Então, muito bom esse número. Mais de 200 lojas, né, com chip from store, né, de retiradas na loja, efetivamente, eles estão acelerando isso. 38% de retirar a loja dos pedidos com o teste que eles fizeram da Netshoes. Então, isso aí também está mostrando um modelo muito bom e está sendo escalado para o seller, efetivamente, tá certo? A LogB está atendendo como entrega aí 127 cidades, então, isso demonstra que provavelmente a gente vai ter uma ampliação também do modelo de coletas dele, assim, que validado final mesmo, né, porque o Magalu tem validado muito bem e tem ampliado, certo? E mais de 20 lojas atuando com a retirada da loja da Netshoes e isso já está sendo estendido aos sellers. Eles estão testando o impacto e provavelmente isso aí vai escalar demais. Outro ponto muito bacana é que 75% dos sellers estão utilizando, tá? Eles colocaram 75% dos sellers já aderiram ao Magalu Entregas. Você sabe que lá isso é opcional na entrada, tá certo? Mas faz toda a diferença para o seu negócio, principalmente quando a gente fala de diferença comissional, antecipação de recebível e condições promocionais, tá bom? Então, se você não tem modelos, mas eu acho que esse ano ainda deve nascer algo para pesados, porque eles vão começar a utilizar, principalmente no coletas, a própria malha do Magazine Luiza. Já foi anunciado que faz a entrega do e-commerce próprio deles, né, das vendas próprias do e-commerce, que eles chamam de 1P, já falei isso em um outro vídeo, mas vai começar também a atuar com a entrega das vendas de coletas dele. Então isso aí deve acelerar com muita velocidade, tá? Atualmente eles fecharam efetivamente com 350 lojas dentro do coleta 2019, isso já deve ter evoluído aí, mas como eles soltam números em relatórios, tá? Isso é uma evolução, eles estão validando para acelerar. Outro ponto muito bacana que foi citado, foi só colocado ali, é que o próximo passo também é uma evolução fulfillment, mas não tem data, tá certo? Mas isso é bom para nós sellers também, para a gente poder usufruir desse ecossistema. E se você não sabe o tamanho do ecossistema, eu vou realmente ler o tamanho do ecossistema do Magalô, porque agora eles estão cada vez mais englobando marcas e eles já anunciaram que o Magazine Luiza vai ser um grande canal, que vai ter de tudo e eles vão continuar tendo os nichos específicos nos marketplaces que eles foram adquirindo, que agora no caso é, tem o Magazine Luiza, certo? Tem Zatini Netshoes, que isso aí já tinha sido anunciado, acabou de ser aprovada efetivamente, estante virtual, então o braço de livros, tá? Época Cosméticos, o braço de cosméticos, tem a Shoe Stock aqui também, que fazem parte desse ecossistema. E aí tem uma infinidade de coisas, né? Como o IPDV do Magalô, Maga Mais Magalô, parceiro Magalô, Softbox, Luisa Labs, tem a LogB, tem o Magalô Entregas dentro do serviço logístico, tem Magalô Pagamentos, Magalô Pay, Consórcio Magalô, Luisa Cred, Luisa Segue, tá certo? Que é a parte de seguros dentro do Magazine Luiza. Trazendo em números para vocês, tá certo? Então o quarto trimestre do Magazine Luiza já ajustado, eles chamaram assim no relatório, tá certo? Foi de 9 bi em número de vendas, ok? Sendo que, isso aí foi um crescimento de 51% como anunciado, sendo que 48% dessas vendas é o e-commerce, então isso é muito bom, e dos 48% que são e-commerce, tá? 27% foi de Marketplace. Então o Marketplace já é quase 30% do e-commerce do Magazine Luiza. E o e-commerce do Magazine Luiza já é quase 50% do negócio total. E para que vocês tenham uma noção do todo de 2019, para que a gente possa encerrar efetivamente, tá? O Magazine Luiza fechou o ano com 27,3 bilhões de vendas. Isso representou 39% de aumento. O e-commerce aí nesse cenário, tá certo? Foi 45%. Então no ano foi 76% de aumento do e-commerce efetivamente, tá? Lembrando que no quarto trimestre foi 93% de aumento, né? Referente ao outro quarto trimestre. Mas foi 76% no acumulado do ano. E que Marketplace, tá certo? Foi 24% do todo do e-commerce. Então dá algo em torno de 13 bi aí do e-commerce e algo em torno de 3 bi Marketplace já sendo extremamente representativo. Isso se traduz no comportamento do Magalu? No meu ver, sim, tá? Como todo Marketplace existe evolução, como todo Marketplace tem bastante coisa para ajustar, mas se a gente pegar o quanto que mudou, o quanto que eles foram transparentes conosco, o quanto que eles expuseram as dificuldades, expuseram as suas feridas e ao mesmo tempo que eles queriam melhorar, ouviram o seller sempre de forma receptiva. Lógico que sempre também com o cronograma deles, com as execuções deles, mas muito pautado na nossa opinião. Cara, muito bom, tá? Não sei se você vende no Magalu, se você não vende, eu acho que você está perdendo tempo. Não existe canal melhor ou pior, tá certo? No Brasil a gente tem várias opções. Você tem que estar em vários canais e o Magazine Luiza é um desses canais, tá? Eles também comentaram, tá? Comentaram no último encontro que uma solução diferente financeira também está sendo pensada. Então provavelmente até o final de 2020 a gente tenha algo com 100% antecipado de recebível ou opcional, talvez surja algo assim, tá certo? Não está definido. A hora que estiver definido, eu vou trazer para vocês. E um grande abraço, comenta aí, bota o seu comentário aí, vamos para cima. E um grande abraço,